Fala galerinha, Game com Café tá na área e no vídeo de hoje a gente traz pra vocês um game que com certeza você, sua família, seus amigos já jogaram ou pelo menos já escutaram falar, é um dos games mais famosos e queridos que existem, é o Pac-Man. Pac-Man foi produzido para a empresa Namco e foi distribuído para o mercado americano pela Midway Games, foi produzido originalmente para arcade no início dos anos 1980 e foi um dos jogos mais jogados e populares no momento, tendo versões modernas para diversos consoles e continuações para tantos outros, inclusive na atualidade. O objetivo da maioria dos jogos da série é percorrer um labirinto, comendo pontos, energizantes e frutas e fugindo de quatro fantasmas, chamados Blink, Pink, Ink e Clyde. Alguns jogos da série incluem um gênero diferente dos outros jogos, como plataforma, corrida, parte e outros. O objetivo é comer todas as pastilhas sem ser alcançado pelos fantasmas, em ritmo progressivo de dificuldade. Galera, uma curiosidade interessante é que antes da franquia do Super Mario Bros, o Pac-Man foi o primeiro jogo a apresentar a mecânica de power-up, o que concedia mais poder temporariamente. As pílulas energéticas do personagem permitiam que por um tempo limitado pudesse devorar os fantasmas que o perseguiam, ou seja, aquela bolinha amarela que fica piscando e faz os fantasmas ficarem azuis, era considerado um power-up. A gente pegava e aí poderia matar os fantasmas ao invés de eles nos perseguirem. Isso foi uma coisa considerada bem inovadora. A ideia de um power-up surgiu do clássico desenho animado Popeye, onde o protagonista fica mais forte quando come o seu espinafre. Quem lembra desse clássico? Outro conceito inovador no Pac-Man era sua complexa inteligência artificial. Cada um dos fantasmas tinha uma personalidade, uma função no jogo. Um deles perseguia incessantemente o Pac-Man, outros dois tentavam se antecipar ao personagem para pegá-lo de surpresa, e o último era meio bobo, só ficava circulando por aí. Um dos interceptadores era também meio covarde, e só encarava Pac-Man quando estava perto dos seus outros amigos fantasmas. A medida que os níveis vão passando, os power-ups diminuem o tempo, e os fantasmas vão ficando cada vez mais rápidos e mais fortes. E esse efeito em que eles ficam sem nos atacar, diminui bastante. Gente! Gente! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.